Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Inloco. Estamos aqui com a Madalena, na zona de Znafarres, para apresentar um loteamento. Madalena, fala-nos um bocadinho deste loteamento. Temos aqui 15 lotes, o tamanho delas entre 411 milímetros quadrados, cada lote vai ter uma moradia nova com tipologia V4, com cabo, rejecheio e primeiro andar, com arquitetura moderna. Madalena, diz-me uma coisa, o que é que há aqui nesta zona de Znafarres que pode ser oferecido aos clientes? A natureza, estamos no meio caminho entre Colares e Sintra, estamos em distância de 10 minutos das praias e também 10 minutos da Sintra, onde estão as escolas e comércios. Ok, estou a reparar que o o loteamento está posicionado de forma a que as moradias consigam ser desfrutadas por esta magnífica paisagem, certo? Sim. Ok, qual o valor das moradias? Qual é o valor compreendido entre? Temos aqui vários preços, vários valores, porque o tamanho das moradias são diferentes, são entre 200 metros quadrados e 350 metros quadrados. O preço está entre 500 e 750 mil. Ok, este foi mais um Inlook no local. Obrigado, até à próxima. E aí